Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, hein? Vem junto com Nilson Araújo nesta quarta-feira, hoje dia 17 de agosto de 2022. Olha aí, você vai interagindo aqui junto conosco, enviando as suas sugestões de reportagens para o WhatsApp 997-8244-26. Fica à vontade, reclamações aí do seu bairro, da sua rua. Isso, pode enviar para a gente sem problema algum, viu? Pode enviar, tá bom? Olha aí, meu povo, sugestões e elogios também valem, tá bom? Você vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente! Olha, ontem, terça-feira, começou aí a propaganda eleitoral gratuita, não é isso? Já pode começar a fazer propaganda, os candidatos, né, que vão disputar as eleições agora nesse ano de 2022. Deputado, né, senadores, deputados estaduais, federais, presidente da República, não é isso? Governadores, a Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas às eleições de outubro. O prazo para o recebimento de registros terminou às 19 horas, né, de anteontem. Com o fim do prazo, foram recebidos registros de candidaturas à presidência, vice-presidente, que foram 12, governador 223, vice-governador mais 223, senador 231, primeiro suplente de senador 232, segundo suplente de, também de senador. Ainda nós temos 233, deputado federal 10.258, deputado estadual 16.161 e deputado distrital 1591. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro, eventual segundo turno, para disputa presidencial e os governos estaduais será no dia 30 de outubro, tá bom? Então tá aí, tá liberada a propaganda eleitoral gratuita, né? Claro, conforme as regras, né? Dentro da lei também, tá? Então tá aí. Vamos lá, saiba escolher aí quem é o seu candidato, estude quem é o seu candidato, viu gente? Ah, mas eu não vou votar. Vai sim, vai, cumpra a sua missão, porque tem como você cobrar amanhã do seu candidato, pode ter certeza disso, viu? E a gente tem que parar com isso, tem que cobrar mesmo, tem que, é, tem, ah, eu não vou votar por causa disso, por causa daquilo. Saiba em quem você está votando para que represente você, para que amanhã ou depois você possa estar cobrando aí do seu, né, candidato, tá bom? Olha, a Secretaria de Sumaré, atenção Brasil, a Secretaria de Sumaré confirmou dois casos da varíola do macaco, né? Que, é, nós temos que ter todas as cautelas, todos os cuidados possíveis, conforme anunciou aí a OMS, Ministério da Saúde. Os pacientes são do sexo masculino, com 26 anos e 28 anos, moradores da região do Matão e Pisserno, respectivamente. De acordo com a superintendente da Vigilância Epidemiológica, Denise Barja, os pacientes estão em isolamento domiciliar, sem agravamento, sendo monitorados por equipes da pasta. E até o momento, o município de Sumaré conta com dois casos descartados e outros dois casos aguardando a confirmação, né, gente? Então, olha aí, todo cuidado, higienização é fundamental, viu? Higienização é fundamental. Olha, quem avisa, amigo, é e quem arrisca, não petisca, não é isso? Uma aposta realizada aqui na cidade americana faturou o prêmio de R$193.462,70. E a pergunta que eu faço, pra você, Laércio, pra você, meu amigo, Giovanni, o que vocês fariam com essa bolada, hein? É? Ah, compraria uma casa. O outro não, o outro já, ó, o Giovanni falou que ia pagar a lua de mel, né? Mas com R$193.000, meu, o cara vai, ia pra Cardoso, dá pra fazer muita coisa, né, Laércio? Olha aí, esse valor aí foi o prêmio do concurso 12 da Loteria mais milionária da Caixa Econômica Federal, em sorteio realizado no último sábado, dia 13. O valor foi conquistado na terceira faixa de premiação que teve o apostador de americana como o único ganhador em o pé quente, graças ao acerto de cinco números e dois trevos, né? Ele fez uma aposta simples, pagou R$6,00. Os números sorteados neste concurso foram número 06, 20, 24, 26, 31 e 50, além dos trevos 01 e 05. Nas duas primeiras faixas que estipulam seis acertos, mais dois trevos ou seis acertos mais um ou nenhum trevo, não houve ganhadores, né? Então, tá aí, né? Sorte pra quem tem, sorte pra quem aposta, não é verdade? E é assim que tem de ser, né? Sorte é assim, quem arrisca não petisca, mas quem arrisca pode levar bolada, viu? Olha, um motoboy de 39 anos emprestou uma moto, né? Ele tava trabalhando aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, olha só que história, hein? Ele tava trabalhando no restaurante, só que ele foi lá pegar, né? As marmitas, né? As encomendas, os produtos pra levar até o cliente. Só que aquela famosa rapidinha, né? Deixou, desceu da moto e deixou a chave lá na ignição, no comando, né? E aí, o que aconteceu? O ladrão pegou a moto do motoboy? É! Aí o cliente, olha lá, pegaram lá, pega lá, olha aí o rapaz ali, roubaram a sua moto. O cara pegou a moto do outro, de um cliente, e saiu pra cima do criminoso, do ladrão. Ele foi pego, né? Foi, isso aconteceu por volta da uma e meia da tarde, a guarda civil municipal foi acionada, né? Aqui na rua Dona Margarida, cruzamento com a avenida Sábato Roncini, e tem mais, na hora que o motoboy abordou o ladrão, ele ainda o ameaçou com a faca, olha que ousadia! Mas ele foi preso, detido aí pela guarda civil e agora vai ter que se, né? Vai ter que cumprir aí, vai ter que pagar pelo crime que cometeu, né? Por esse roubo ali no centro, né? De Santa Bárbara do Oeste, né? Imagina só, você tá trabalhando na boa, chega um cara lá, leva a sua moto e assim, pá, né? O cara foi atrás, o motoboy foi corajoso. Mas é o que a gente sempre fala, né? Ele estava armado com uma faca, mas poderia estar com um revólver. O cara, inclusive o motoboy, arriscou a sua própria vida. Isso não é recomendado, né? Isso tem que ter muita cautela. Açone as forças de segurança, hein? Não é verdade? Porque esses bandidos, esses ladrões, não tem nada a perder, né? Mas você, como cidadão de bem, tem. Acabou o jornal? Zé Fini, então tá aí. Gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta aqui no Jornal da TV, FM Notícias. Amanhã é quinta-feira, meu povo. Tudo de bom pra você. Vou agora pro estúdio do espaço aberto pela Brasil FM 81,9 AM 690. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.